Este homem que se chama André, desde o ano passado tenta retirar do pátio de retenção da Setibel sua moto, uma Honda 300 cilindradas, e que lhe foi roubada e depois apreendida em blitz pela própria Setibel. Por que ainda não lhe entregaram a moto? Alego que os documentos encaminhados pela Delegacia de Furso de Veículo não são suficientes. Então não deram baixa no sistema, por isso não entregam a moto de jeito nenhum. Mesmo com comprovante de laudos, perícias técnicas, científicas da moto, eles não entregam o veículo. Todo o tempo é a mesma coisa, existe uma dificuldade dentro do departamento deles, que não consegue me devolver o meu veículo. Tudo conforme a lei, tudo o que eu fiz foi conforme a lei. As ocorrências, perícias, solicitações, tudo com documentos. Está comprovado que a moto é a sua? Está comprovado que a moto é a minha. O delegado Goldenberg Sousa, da DFVR, entretanto, afirma que a moto será entregue ainda hoje. As providências estão sendo tomadas, já foi confirmada através da perícia que a moto realmente é a dele. Agora nós vamos dar baixa, já foi autorizada a baixa. Depois de dar baixa, a Setibel devolve. Quando for conferir no sistema que não existe mais o impedimento, ela devolve, sem problema. É que ele acaba de chegar de lá e não devolveram porque ainda está no sistema. É, o dossiê dele foi completo hoje, foi completado hoje. Então agora foi autorizada a baixa no sistema. A afirmação do delegado de que a motocicleta poderá ser entregue hoje, acaba o calvário da vítima. O André teve a moto roubada no dia 20 de dezembro. E somente agora é que ele vai reaver novamente o veículo.